Ah, muito bom, né? Primeiro jogo, adaptação, é um gramado também diferente, é um pouco mais pesado, então dentro da partida, até porque eu vim treinando em outra posição e ali aconteceu que durante a semana a gente precisou fazer algumas adaptações, até devido um tempinho aí sem jogar, pra mim foi muito bom estar atuando, o professor durante o jogo perguntou ali se eu aumentava mais um pouco justamente pra evitar a atenção, que é normal, né? Mas acredito que foi um bom jogo, né? A gente tem procurado construir aí, já com a equipe que conquistou o vice-campeonato ano passado, uma base sólida pra que a gente consiga estar dando continuidade ao trabalho, para os objetivos que a gente tem dentro da competição, então não só eu individualmente falando, mas como toda a equipe acredito que está sendo uma construção muito boa e importante pra tudo aquilo que a gente almeja dentro da... A equipe do Parnaíba teve poucas oportunidades, né? Acabou jogando muito no contra-ataque, precisou se defender muito, a proposta era essa mesmo? Não, acredito que assim, a gente durante a semana às vezes até trabalha alguns tipos de movimentações, né? Dentro da formação que é apresentada pelo professor, e dentro da partida, às vezes acontece de maneira diferente, futebol não é uma matemática exata, então a gente procurou ter a posse de bola, em algum momento como não estava conseguindo, a gente postou ali as linhas pra que a gente não pudesse deixar o time deles entrar por dentro, entretanto que mesmo nas bolas defensivas a gente conseguia travar um pouco ali as...